Pessoal, passando aqui no início do vídeo, só pra avisar que eu não sei o que que tá acontecendo, tá? É... Ainda tá gravando o vídeo normal da máquina passando E acabar que meio que, vamos dizer assim, tá virando a tela Meio que o pessoal do PC ou que tá na televisão não tá conseguindo ver o vídeo direito Então, pô, só dou nesse recado aqui pra assistir esse vídeo aqui no celular, tá? Que fica bem melhor no celular Do PC, na televisão, não tá dando certo, tá? Eu juro que eu vou tentar resolver esse problema aqui Tanto eu que gosto de assistir vídeo pela TV E bastante pelo PC também Aí no YouTube, né? Também tô tendo esse problema em assistir meus vídeos Então, pô, assistindo o celular aí Eu prometo que eu vou consertar isso daí, tá? Valeu, tamo junto a mais Aqui na 2351 vindo Com aquela ponta ali A buzina dela Vê se consigo gravar ela apontando Olha lá Ah, gravada aqui É, vem ela Acho que é 2351 mesmo Na verdade, acho que é 63 Sei lá É uma das duas, né? 0,2 não é porque 0,2 já tá no golpe Ai, ai Eu vou gravar daqui mesmo no sol Vai ficar horrível, mas tá bom, né? Tem muito o que fazer, não? É 51 ou 63? Acho que é 51 É, 51 A gente traz com um Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, tamo junto Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu 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 Valeu